Mas qual é o espaço, por exemplo, de existência dos meninos nesse contexto e qual é o espaço de reconhecimento da sexualidade das meninas nesse contexto? Porque vários dos serviços universitários que vão contar sobre os relatos de violência das meninas, é como elas não se percebessem sexuadas, como se elas não bancassem a ideia de que elas, quem sabe, também tivessem afim até um determinado ponto, não até onde chegou, e daí vira estupro, mas não consegue nem reconhecer que, quem sabe, com a parte daquilo eu queria, ou eu até negociava. Então, se você pensar, por exemplo, as situações de violência em que os dois são eventos, que a gente faz toda a discussão do consentimento corretamente, mas levando em consideração que a menina está débida e o cara não está, como é que a gente lida com uma situação de violência se os dois estão débidos? Porque você tem uma normatividade social que não dá para você esquecer, mas a gente vai essencializar a ideia de que, sei lá que a menina, estou dizendo assim, não é desfazer a ideia da violência, mas é só a gente poder repensar essa ideia, porque senão, no fim das contas, o meu temor é que a gente continue essencializando, e mulheres sejam essencialmente vítimas, e homens sejam essencialmente agressores. E a gente vai estar reproduzindo o que a gente está criticando. A gente deixou de conseguir pensar relacionalmente as situações de novo. Então, eu acho que a gente tem aí vários desafios, porque toda essa biologização, de alguma forma, pode colocar nesse padrão de algo que é essencial, essencialista, de algo que não é relacional. Não tenho como eu me sinto, se eu posso ser respeitada da forma como eu me sinto, se eu me sinto, se eu for uma legítima, não sei se faz sentido, mas eu acho que é uma questão muito importante para a gente nesse momento, porque a gente está tendo uma ampliação significativa da discussão sobre gênero, mas eu tenho um grande temor de que uma parte significativa desse discurso seja um discurso essencialista, e a dinâmica das redes sociais fortalece isso. A dinâmica relacional da lacração e tal, ela inviabiliza, às vezes, diálogos e construção de meios-termos e de possibilidades, portanto, de relação. Bom, a gente, chegamos realmente ao fim. Ainda que sem fim. Sem que um fim, só para a gente. A gente pode curtir um pouquinho do filme, do Bicho é Travesti, a gente pode curtir um pouco desse debate, espero que vocês depois coloquem esse livro para circular e essas palavras para circular, porque é necessário que a gente traga um pouco de preciado para os nossos fazeres cotidianos, isso vai me ajudar a pensar a minha militância, vai me ajudar também a pensar, a reciclar as coisas que eu tenho dito, por mais que seja um livro de 10 anos, é um livro que está longe de esgotar o que ele tem para dizer, e é engraçado isso, é um livro de 10 anos que eu descobri recentemente, muito recentemente, até porque minha transição é recente, mas que desde então está fazendo muita diferença na minha vida e espero que faça uma de vocês também. Muito obrigada. Aplausos 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 Obrigada.